Fala tocador, tudo bem com você? Vinícius Carneiro aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal. Nesse vídeo eu quero passar para você três formas, três formatos de fazer acordes menores aqui no violão. Isso vai te ajudar bastante, principalmente você que é iniciante, porque você vai conseguir mapear melhor o braço do instrumento e fazer os acordes em qualquer lugar, em qualquer tom. Então se você gostou dessa ideia, já deixa o seu like aqui no vídeo. Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já vai se inscrevendo aí. Aqui tem muito conteúdo para você que está aprendendo a tocar violão. Aqui no canal já tem um vídeo onde eu mostrei sobre os formatos de acordes maiores. Eu vou deixar até aqui no card para você assistir depois. Para a gente mapear os acordes aqui no braço do violão, a gente usa um sistema chamado Sistema Caged. Muita gente também chama de Sistema 5. Esse é um sistema muito bacana. Cada letra dessa sigla, Caged, significa um formato de acorde. Então são cinco formatos no total. Através dele, a gente consegue mapear os acordes aqui no braço do violão com muito mais facilidade. Nesse vídeo, a gente vai ver os acordes menores. Então a gente vai usar três formatos do Caged para fazer os acordes menores, que são os formatos mais comuns e que você iniciante precisa aprender. A gente vai começar aqui com o formato de Lá menor, que é esse formato aqui. A gente tem o Lá maior, o formato de Lá. O Lá menor, basta a gente descer meio tom na terça do acorde. Então a gente tem o Lá menor. Provavelmente você já viu esse formato de acorde. E o que é legal aqui no Sistema Caged é que esses formatos de acordes se tornam praticamente acordes móveis, onde a gente pode mover isso ao longo do braço do violão para mudar a tonalidade, para fazer qualquer acorde aqui em qualquer tom. Então a gente vai pegar aqui o Lá menor e a gente vai mover ele meio tom para frente. Só que a gente vai colocar uma pestana aqui na primeira casa. Então a gente vai fazer o Lá menor com os dedos 2, 3 e 4, dessa forma. E você vai colocar uma pestana aqui com a tônica na quinta corda. Daí você vai ter um Lá sustenido menor. Ou um Si bemol menor, né? E se você for movimentando isso, mais meio tom tem um Si menor. Mais meio tom tem um Dó menor. Mais meio tom, Dó sustenido menor. Então reparem que esse mesmo shape, nesse mesmo formato, se torna um acorde móvel, onde eu mantenho o mesmo shape e consigo fazer outros acordes aqui em outros tons com esse mesmo formato. Então aqui na quinta casa, Ré menor. Se eu for seguindo, Ré sustenido, Mi menor. Então esse é um formato muito usual de acorde menor aqui no Caged. O formato de Lá menor. Você pode ir movimentando para fazer os acordes aqui em outros tons também. O segundo formato que também é muito utilizado, muito bacana você aprender, é o formato de Mi, no caso aqui de Mi menor. Como se a gente fizesse um Mi maior normal, né? O formato de Mi. E a gente vai seguir aquele mesmo padrão de acorde móvel, movimentando ele ao longo do braço do violão. Só que no caso a gente vai fazer o Mi menor. Então você tira o dedo 1 aqui, né? Diminui aí meio tom na terça do acorde. E você tem o Mi menor. Você vai seguir o mesmo princípio, ó. Lembra? De colocar uma pestana. Então eu vou subir aqui meio tom. Vou colocar uma pestana aqui, ó. Na primeira casa. Aqui no caso a pestana em quatônica na sexta corda, né? Pegando todas as cordas. E como se eu fizesse um Mi menor aqui, tá vendo? Só que eu tô fazendo com os dedos 3 e 4, ó. Como se eu estivesse aqui fazendo o Mi menor. Subi meio tom e coloquei a pestana aqui, ó. Aqui eu já tenho um Fá menor. E eu vou seguindo nesse mesmo padrão, tá? Se eu subir meio tom, Fá sustenido menor. Mais meio tom, Sol menor. Mais meio tom, Sol sustenido. Mais meio tom, Lá menor. Então, viu? Eu já tenho o Lá menor em dois formatos diferentes, né? Tenho ele aqui no formato de Lá menor. E agora eu tô fazendo ele aqui, ó. No formato de Mi. Bem legal, né? Se eu continuar subindo, ó. Lá sustenido ou Si bemol. Mais meio tom. Si menor. Então também é um formato muito bacana pra você iniciante aprender. Você vai conseguir mapear os acordes aqui em todo o braço do violão com mais facilidade. Se você tá gostando dessas dicas, tem vontade de se aprofundar mais, aprender mais sobre o violão. Ou mesmo aprender do zero. Aqui na descrição do vídeo tá o link do Tocando Fácil Online, que é o meu curso completo de violão. Lá tem todo um método passo a passo pra você aprender a tocar, dominar o violão de verdade, tocar todas as músicas que você gosta, tá? Só clicar aqui no link da descrição pra você conhecer. Vamos continuar? Agora a gente vai pro terceiro formato de acorde, que é o formato de Ré, tá? No caso aqui, o formato de Ré menor. Se a gente pegar o formato de Ré maior normal, a gente tem esse acorde, né? E o Ré menor, basta a gente descer meio tom na terça. Então a gente tem esse formato aqui, ó. Que é o formato de Ré menor. E a gente vai seguir o mesmo padrão que a gente seguiu de movimentar ele aqui através do braço do violão. Só que daqui, no Ré menor, a gente não vai usar a pestana, né? A gente vai usar apenas o dedo 1 pra fazer a tônica aqui na quarta corda. Então se eu movimentar aqui meio tom, no caso eu vou ter que montar com os dedos 2, 3 e 4. E daí eu vou colocar a tônica aqui, ó. Na quarta corda. Daí eu vou ter um Ré sustenido menor, né? Se eu movimentar mais meio tom, eu vou ter um Mi menor, ó. Tá vendo? Se eu tocar a tônica lá na sexta corda solta, ó. Mi menor, ó. E eu posso fazer o mesmo processo e seguir, ó. Fá menor. Fá sustenido menor. Sol menor. Sol sustenido. Lá menor. E por aí vai, tá? Então esse também é um formato de acorde legal pra você aprender. Ele é um pouquinho mais chato de fazer, né? Porque você vai precisar ter um pouquinho mais de abertura aqui nos dedos, né? Pra formar o Ré menor com esses dedos 2, 3 e 4, né? E aí você pode ir movimentando. Ao longo do braço do violão. Mas também é um formato que é bastante utilizado. Não é tão utilizado quanto o formato de Lá menor e de Mi menor. Mas você pode utilizar ele também, tá? E o bacana de você aprender esses três formatos aqui no Cagé, de conseguir movimentar no braço do violão, que mais à frente, quando você for estudar outros acordes com algumas extensões, adicionar algumas notas nos acordes, você já tem esses formatos padrões aqui como base pra você apenas movimentar um pouquinho e colocar outras notas ali e soar diferente naqueles acordes. Então é muito importante você treinar esses formatos aqui do Cagé. De tanto os maiores, que tá no outro vídeo, que tá aqui no card pra você assistir, se você ainda não assistiu, quanto esses acordes menores aqui também. Eu vou dar uma passada com você agora nos três acordes, fazendo nos três formatos diferentes. e você vai ver como a gente tem várias possibilidades. Por exemplo, Lá menor no formato de Lá, o Lá menor no formato de Mi, e o Lá menor no formato de Ré. Se a gente for fazer o Mi menor, o Mi menor no formato de Mi, que é o formato padrão, o Mi menor no formato de Ré, aqui, o Mi menor no formato de Lá. E a gente pode fazer isso com o Ré menor também. Ré menor no formato de Ré. Ré menor no formato de Lá. Ré menor no formato de Mi, com a tônica aqui na sexta corda. Então você consegue fazer os mesmos acordes em formatos diferentes, movimentar ao longo do braço. Então pratica bastante isso aí. Se você ficar com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu tô sempre lendo os comentários de vocês, ou lendo ali. Gosto muito da participação de vocês aqui nos comentários, falando o que você achou do vídeo, dando sugestões e também deixando as suas dúvidas. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Não se esquece também de se inscrever aqui no canal. Muito importante para você fazer parte aqui oficialmente da nossa comunidade de tocadores aqui da nossa família aqui no YouTube. Eu te vejo aqui em um próximo vídeo. Valeu! E aí Legenda por Sônia Ruberti